E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, nós vamos aprender como criar uma troca de arma desse jeito aqui, bem legal ó, temos dois tipos de atirador, ou seja, esse daqui que eu tenho que ficar clicando toda hora para sair a bala e esse daqui que tem que segurar, e antes eu queria agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos, estou muito feliz, e vamos lá para o vídeo né, porque é isso que vocês vieram fazer né, então vamos lá. Bem pessoal, aqui está nosso querido e humilde jogo, e para fazer a troca de arma, primeiramente eu vou apertar 3 e vou apertar N, selecionando esse vazio aqui com o botão direito, e o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse nome em pitch para atirador 1, ou seja, vai estar renomeando só para atirador 1, só para ficar mais organizado tá, aí eu vou apertar TIFT D, o botão de duplicar, e vou apertar Y, e vou mover mais ou menos aqui para o cano dessa nossa pistola, e vou renomeá-lo para atirador 2, vou apertar N e vai sair aquele negócio lá de renomear, beleza. Se vocês apertarem P agora, vocês vão ver uma diferença, porque ele vai estar atirando mais, mas não é isso o que eu vou fazer, não é isso que vai ser o resultado final, tá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desmarcar esse daqui, no nosso atirador 2, eu vou desmarcar essa caixa, e vou marcar esse TAP, por quê? Porque ele só vai atirar, pelo menos o atirador 2, se eu clicar, ou seja, se eu segurar, só vai atirar o atirador 1, que isso vai ser bem legal, e a gente vai fazer uma diferença, para que só eu atire com o atirador 2, se a minha pistola estiver aparecendo, e eu só atire com o atirador 1, se a minha metralhadora, podemos dizer assim, estiver aparecendo. Beleza. E o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma propriedade, aqui ó, addgamepropriate, chamada arma com integer, ou seja, inteiro. E eu vou colocar 1 aqui, para ela inicialmente começar como 1. Eu vou selecionar a pistola e faço a mesma coisa. Arma, mesmo nome, mesmo tipo e o mesmo número. Beleza. E o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Na nossa arma 1, eu vou criar um sensor de propriedade, um controlador end, e um atulador de visibilidade. Vou ligá-los, porque é muito importante, senão não vai valer nada a pena eu estar ensinando sem vocês ligarem, tá? Isso é o mais importante, é a ligação, tá? Porque sem a ligação, não há ação, nem contração, nem coisa do tipo. Beleza. Eu venho aqui, em propriedade, e coloco o valor 1. O valor vai ficar igual a 1. Ou seja, quando a propriedade arma estiver igual a 1, ela vai ficar visível. E, quando a propriedade arma ficar igual a 2, eu vou ligando aqui, clico em um end, do mesmo tipo, do mesmo tipo, só que eu vou botar visível, do mesmo jeito. Só que a diferença é que eu vou desmarcar essa caixa visível, ou seja, vai ficar invisível. Ou seja, se eu botar aqui inicialmente como 2, apertar P, vocês vão ver que só está aqui aparecendo a minha pistola. No caso, atirando muito, porque eu ainda não defini os atiradores. Vou deixar eles para o final. Beleza. Eu vou colocar para ambos enviar uma mensagem, ou seja, eles vão enviar duas mensagens. Eu vou ligar essa mensagem nesse controlador, o primeiro, e essa nossa segunda mensagem vai ser no segundo controlador. Ou seja, ele vai ficar visível e vai mandar a mensagem 1. Ok. E ele vai ficar invisível e vai mandar a mensagem 2. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei o nosso controlador do nosso propriedade quando estiver igual a 2, que no caso vai ficar invisível, eu mandei ele mandar a mensagem 2. Beleza. E quando a propriedade estiver igual a 1, ele vai mandar a mensagem 1. Você pode definir a mensagem com o nome que você quiser. Tá? Beleza. Isso é importante. Tá? Então vocês façam aí. Eu espero. Ou então vocês vão poder baixar, né? Como sempre. Beleza. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer... Aqui... Eu vou adicionar um keyboard, um sensor de keyboard. Eu vou colocar 1 aqui. Eu vou colocar um keyboard. Outro keyboard com 2. Beleza. Vou adicionar mais 2 controladores e eu vou ligar aqui. No caso, esse atolador aqui, ele veio admitido, que eu botei o debutado sem querer. Beleza. Então o que foi que eu fiz? Eu botei um... Eu adicionei 2 keyboard. O keyboard de 1 e o keyboard de 2. E 2 controladores. Só isso. Agora eu vou definir a ação. Eu vou colocar quando eu apertar a tecla. Que no caso o keyboard é o teclado. E aqui que eu cliquei aqui e coloquei 1. Ele vai... Propriedade arma igual a 1. Que no caso ela vai ficar visível. E quando eu clicar 2. Propriedade arma vai ficar igual a 2. Ou seja, vai ficar invisível. Eu vou apertar 2. Ficou invisível. Eu apertei 1. Ficou visível. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Eu vou selecionar a minha segunda arma. Que no caso vai ser a minha pistola. E eu vou dar uma aproveitada. Já que ele vai mandar mensagens. E o que eu vou fazer? Vou colocar a mensagem 1 e a mensagem 2. Beleza. Vou ligá-las. Dois controladores diferentes. Não liga no mesmo. Porque senão... Vai pedir que ele receba a mensagem 1 e a mensagem 2 ao mesmo tempo. E não é isso que eu quero. Beleza. Quando eu receber a mensagem 1. Propriedade. É. Não. Ou melhor. Visibilidade. Vai ficar invisível. E quando receber a propriedade. No caso a mensagem 2. Vai ficar visível. Beleza. E o que eu fiz? Apertei 2. Ficou visível. Apertei 1. Ficou invisível. Beleza. Agora vamos para os atiradores, pessoal. Vou adicionar. Vou minimizar aqui. É só clicar nessa seta. Podemos dizer assim. Que está no lado desses nomes. E ele minimiza automaticamente. Beleza. Quando eu receber a mensagem 1. E a mensagem 2. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a propriedade que nós vamos criar agora. Beleza. Add Game Property. Vamos colocar a propriedade chamada Atirador. Você coloca o nome que você quiser. Eu vou botar Boom. Boom aqui. E eu vou marcar essa caixinha aqui. Quer dizer. Verdadeiro. Beleza. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar outra chamada. Propriedade. Atirador. Igual a True. Com um T maiúsculo. E eu vou ligar aqui. No caso. O nosso script aqui. De mouse. Que a gente fez para ele atirar. Quando ele apertar um botão esquerdo. Ele vai atirar uma bala. Beleza. E o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer aqui. Quando a mensagem for igual a 1. Mensagem for igual a 1. Que no caso. 1 vai ser essa arma grande. Não vai ficar visível. O que que ele vai fazer? A propriedade atirador. Vai ter o valor true. O valor verdadeiro. Beleza. E quando. Ele receber a mensagem 2. O valor atirador. Vai ser falso. Ou seja. Essa arma vai ficar invisível. Então. Para que que eu vou querer que sirva o atirador dela? Beleza pessoal. Agora. Nós vamos fazer a mesma coisa. Com esse nosso segundo atirador. Eu vou colocar. Olha se é uma propriedade. Não o que você quer. Eu vou colocar atirador. Porque é da minha preferência mesmo. Eu vou marcar essa. Aliás. Eu não vou marcar essa. Porque eu quero que ele comece falso. Ele comece sem funcionar. Ou seja. Eu vou fazer a mesma coisa. O mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui atirador. Eu criei um sensor do tipo propriedade. Com a propriedade atirador. E o valor igual a true. Ou seja. Ele vai ter que ser verdadeiro. Se eu marcar essa caixa. Eles dois vão atirar. Na mesma hora. Deixa eu botar a visão da câmera aqui. Olha. E não é isso que eu quero. Ele vai atirar mais. Com certeza. Beleza. Então eu vou ter que deixar ela desmarcada. Para inicialmente ela não atirar na mesma hora. Aí eu vou adicionar duas mensagens agora. Mensagem 1. Mensagem 2. Dois controladores. E o que é que eu vou fazer galera. Quando tiver. Deixa eu adicionar duas propriedades. Para ficar melhor. Já vou ligando aqui. Que é para explicar melhor. Beleza. Quando eu receber a mensagem 1. Que no caso a mensagem 1. Vai deixar essa nossa arma. Que no caso é a nossa metralhadora. Aparecendo. Eu quero que a propriedade atirador. Seja igual a falso. E quando receber a mensagem. Quando receber a mensagem 2. O nosso atirador. Vai ser igual a true. Porque a nossa pistola. Que no caso vai ser a nossa arma secundária. Nossa arma 2. Ela vai aparecer. Apertei 0. Tt. E adicinei 2. Ó. Vocês estão vendo que o modo de atirar. É diferente. Esse modo aqui. Eu tenho que ficar clicando. Para ele atirar. É só apertar 1. Se eu segurar. Ele vai atirando. É. Eu ensinei uma coisa bem simples pessoal. Bem simples. Se você dá uma olhada. Se você não entendeu de primeira. Se você dá outra olhada. Você vai entender cara. É simples. E caso você tenha alguma dúvida. Você ainda vai poder baixar aí na descrição. E está utilizando os seus jogos. Eu vou salvar. Beleza. Eu vou salvar na pasta. Assim que eu acabar o vídeo. Então eu vou acabar o vídeo agora. Então pessoal. Foi esse o vídeo. Deixa eu botar. Deixa eu deixar essa gameplay rolando. Então. Então foi esse o vídeo pessoal. Obrigado a todos que assistiram até o final. Suggestão de jogos. Coisas para me fazer. Você bota aí na descrição. Que eu vou dar dando uma lida. Vou olhar se é possível. E se for possível. Eu trago aqui para o canal. Então obrigado a todos que assistiram até o final. Um abraço. E fui. Não esqueçam de se inscrever no canal. E caso você queira aprender. Como criar um jogo estilo GTA. Está aparecendo aí na sua esquerda. Você pode estar clicando. E ser redirecionado a ele. Caso você queira aprender. Como criar um jogo de tiro. Está aparecendo na sua direita. Você pode também estar clicando. E ser redirecionado a ele. Então foi isso. Valeu.